Música Olá, está no ar o Segunda Musical, a música bem perto de você aqui na TV Assembleia. O programa de hoje é um concerto especial dedicado ao barroco mineiro. Teremos a presença do cravista Antônio Carlos de Magalhães e da soprano Andréa Pellicione. Música 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 Já a partir da segunda metade do século XVIII, a música passa a ter influência do pré clássico. Música 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 Música